Chagas nesta sexta e sábado a associação Mãezinha do Céu em parceria com o projeto Amigas do Peito aqui de Sorriso realizam mais um bazar beneficente que acontece aqui na sede da Mãezinha do Céu no bairro Jardim Amazônia. Nós estamos aqui inclusive na Mãezinha do Céu para a gente mostrar um pouco dos preparativos da organização desse bazar que será feito em duas etapas. Nesta sexta-feira o bazar acontece de forma online por meio das redes sociais mais especificamente através do Instagram que a gente já vai repassar as informações aí de como as pessoas podem participar desse bazar que acontece hoje é de forma online e amanhã no sábado de forma presencial aqui na sede da Mãezinha do Céu aqui é vocês já podem ver algumas peças que estão expostas nas araras né tem roupas femininas roupas masculinas, acessórios, bolsas, calçados, parece que tem até móveis né e e eletrodomésticos é isso Alcione Alcione vem cá para gente conversar um pouquinho é e falar sobre esses produtos que estarão à disposição aqui no bazar Alcione que é a gestora desse bazar né e vai falar para gente como é que como é que surgiu a ideia de fazer esse bazar beneficente o Alcione como é que vocês conseguiram organizar isso tudo aí tão rapidamente. Olá boa tarde a todos os ouvintes é então a gente está trabalhando em parceria com essa amigas do peito atualmente aqui em Sorriso nós já temos na associação do bazar da Mãezinha do Céu um bazar que funciona duas vezes por semana e esse bazar ele a gente já trabalha com ele todos os dias todos os dias nele né tem experiência na realização. Exatamente e agora juntamente com a essa essa associação Mãezinha do Céu e Amigas do Peito que é um projeto de Sinop a convite da Solange Prestes que acompanha essas Amigas do Peito em Sinop ela nos convidou para participar de um bazar diferente um primeiro bazar como a gente chama primeiro bazar de boa ação que a gente está realizando em parceria para arrecadar recursos para essas duas entidades né porque a gente lá elas estão precisando nessa apoio das Amigas do Peito que elas ajudam a área da oncologia que é do Hospital Santo Antônio de Sinop onde que as pessoas fazem tratamento para o câncer e aí lá elas precisam de várias várias precisam de muitos recursos né porque eles têm a hospital que atende essa área tudo lá mas eles precisam de outras é tipo perucas precisam de lenços precisam de vários acessórios para conseguir manter inclusive recursos financeiros para poder manter o projeto também e outra são produtos assim que às vezes as pessoas não têm muitas condições de estar adquirindo num comércio né e aqui elas vão ter essa oportunidade de comprar qualidade com preços muito abaixo do mercado ok o senhor muito obrigada pelas informações então você que está nos acompanhando hoje a partir das 19 horas é você pode participar aí dessa live se você não tiver interesse em adquirir algum produto você pode participar para fazer a sua doação em dinheiro também né gente pode né pode fazer a sua doação em dinheiro para ajudar a mãezinha do céu e também contribuir aí com as amigas do peito né esse projeto tão bacana aí que ajuda pacientes né que contribui com os pacientes que estão em tratamento contra o câncer né essa doença é que tira o sossego aí de tantas famílias né então a partir das 19 horas você pode participar desse bazar beneficente que acontece logo mais a noite eu volto com você aí no estúdio chagas com imagens de lucas torres larissa griebler para o balanço geral